Seu Birajara olha o preço do Panetone. Mesmo sendo um dos produtos mais baratos da época do Natal, teve variação de 150% numa pesquisa feita pelo Procon Goiânia. Tem que pesquisar mesmo, porque hoje em dia está difícil. Dá pesado para a gente sustentar a família. O de 400 gramas foi encontrado a R$ 5,99 no mercado e em outro, do mesmo, a R$ 14,99. Agora as carnes. O Chester foi encontrado de R$ 27,98 e R$ 29,05 o quilo. O lombo de R$ 16,90 e R$ 29,90. E o peru de R$ 25,98 a R$ 30,95. Às vezes a gente encontra produtos que são da mesma qualidade, o mesmo produto, de marcas diferentes, com valor muito diferente. Então escolha aquela marca mais em conta com a qualidade, leia rótulos. Falo sempre, consumidor, leia rótulos. Porque no rótulo você vai saber se realmente você está comprando a mesma quantidade, o mesmo produto, com os mesmos ingredientes. E se a gente for comparar essa variação de 2020 com 2021, aí que o susto é grande. Principalmente nessa área aqui das frutas cristalizadas, nozes, castanha do Pará, além de avelãs. O aumento foi de 100% a 211%. A ameixa nacional também está nessa casa aí, dos 211% de aumento. E aí o consumidor tem que ter várias estratégias para poder economizar. Uma delas é colocar tudo o que for comprar em uma lista. Para não sair aí comprando mais do que precisa, e pesquise, pesquise sempre. Porque a variação de preços de um local para o outro, de uma marca para a outra, é muito grande. E para muita gente, esse ano não vai ter exagero. Um bom prato, bem feito, já é o suficiente. Um lombinho assado, né? Aí fica bom. E às vezes o pernil. Vai ter que ver qual que... Se uma dessas alternativas não der, vai ser o franguinho mesmo.